Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vanda, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Player de Agário! Caralho! É agário, agario. Agario, 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 proparoxíto. Toda proparoxíto é acentuada, mas é uma palavra internacional, então não tem acento, então a gente nunca vai saber. Agario, um jogo simples, aquela mecânica mega simples de quem é maior, incorpora, come o menor e cresce. E é isso, basicamente. Muita gente falou que isso é a fase do Spore. A primeira fase, nunca joguei Spore. Falaram que a gente devia jogar Spore aqui. Então olha, a primeira fase do Spore tá aqui. Não é isso? O fato é, sim, estamos jogando um jogo de browser IN YOUR FACE! Ai, você, ai, você não tinha um jogo melhor. Tanto jogo, tanto ZQ, tanto AAA, tanto Metal Gear Solid. Calma! É maneiro fazer essas pautas divertidas malucas. Assim, os jogos que parecem que não são nada demais, acabam criando uma experiência divertida. Por exemplo, o Azaghal começou, justamente, jogando com a responsabilidade. Caraca, que merda! E depois tá todo mundo se divertindo. Então eu tenho certeza que você vai se divertir pra gente jogar Agario. Foi muito maneiro. Certo? Vamos ver, vamos ver isso logo depois do... Momento Java Absurdo! Sim, nerd, nós vamos falar mais uma vez do Dell Inspiron! Que tem, você já sabe, já falei aqui, 13 polegadas, que é esse aqui que tá na minha mão e também tem 15 polegadas. E ele é 2 e 1, justamente porque ele tem a função de ser um notebook normal que você está vendo aqui. Ou você chega e faz isso aqui, ó. PAAAAAAA! E ele vira um tablet, rapaz. Cadê a canetinha? Tá aqui a canetinha, ó. Uh, uh, uh. Tirou a canetinha, usou aqui. Muito bom! Lembrando que ele também tem a função Tenda, pra você ver filmes, etc. Receitas, se você tiver na cozinha. Ou a função Apresentação, onde você pode simplesmente deixar ele repousado sobre a mesa e a tela de frente pra todo mundo. Muito bom! Lembrando que o nosso Dell Inspiron 7000, aqui 2 e 1, ele não tem só a bateria de longa duração. Você também tem a oportunidade de customizar ele aqui dentro do jeito que você quer. Você pode ter um processador Intel i3, i5 ou até um i7, rapaz, né? Você pode ter 4GB de RAM ou 8GB de RAM. Muito bom esse computador aqui, que já vem com 500GB de HD, disco rígido e Windows 10 instalados aqui, tudo oficial, tudo pronto pra usar. Excelente! Se você quer saber mais informações, você pode clicar aqui no link do post. Agora, no espírito 2 em 1, você sabe que a gente pediu pra galera twittar a frase com a hashtag eu sou 2 em 1 e escrever por que que você é 2 em 1? Por quê? E você pode continuar mandando aqui, porque a gente vai ler mais aí nos próximos programas, certo? Agora, Gaveta, diz aí, por que que a galera 2 em 1? Leonardo Araújo. Pra minha mãe, sou santo. Pros amigos, nem tanto. Hahahaha! 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 Marcos Paulo. Sou desenvolvedor e tenho vida social, sou editor e eu não. Um simples funcionário durante o dia e divulgador científico à noite, eu te entendo. Jefferson. Eu sou 2 em 1, triatleta e programador, porque fazer sentido é para os fracos. Você disse fazer sentido? Hahahaha! 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 Socialmente eu sou eu e nas horas vagas eu sou o Batman. Mas eu... Hahahaha! Muito bem, então vamos para o grito do navegador de Hagário. Hahahaha! Olá, Zagário. Escreve o seu nome aí. O nome que você quiser, o nome que você queira impor respeito no universo. Você acha que impõe respeito? Respeito no universo... É, você está num jogo onde você vai começar pequenininho e você vai crescer. E você vai crescer devorando outras pessoas. Galactos. Boa! Galactos, o devorador de mundos. Ele se alimenta de energia para sobreviver. Termal e orgânica. Você é uma pequena célula, Azaghal. E você tem que comer as bolinhas, essas bolinhas. E essas outras células com nomes são pessoas. E aí você tem que ir comendo as bolinhas para ir crescendo e qualquer outra... Olha só o tamanho dessa, cara. Fudeu. Não, calma, calma. Cara, esse jogo, ele é muito simples. Um jogo de browser. Estou adorando. Ele é, cara, a vida. Ele é o universo, cara. É isso. Não tem pena de quem é pequeno. Cara, é isso, cara. Um vai devorando o outro. Vai nele, vai nele. Vai nele, vai nele, vai nele. Caraca, fugiu. E aí é isso aí. Você não vai, vai, vai. Você tá maior que eles. Essa é a regra, Balu. Se você tá maior, você é papa. Olha só. Cuidado com o Marte. Cuidado com o Marte. Cuidado com o Matthew Damon. Vai crescendo. Vai com menos bolinhas. Isso. Vai crescendo. As células. Cuidado com Deus. Cuidado com Deus. Dois deuses. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Te pegar, te pegar. Deus vai te pegar. Te pegar, te pegar. Quando você tá numa área muito limpa, significa que passou um cara grande aí. Então, cuidado. O cara grande passou... Aí, Azaghal! Demorou a primeira célula multiplayer. Muito bem, muito bem. Cuidado! Não, não, não. Isso é muito ruim. Isso é muito difícil. Nossa senhora. Que jogo. Cara, é um desafio, cara. Vamos lá. Eu quero ver você ficar gigante. Só botar uma foto. Precisamos jogar pra isso. É um jogo de estratégia. É um jogo de pensamento. É um jogo de estratégia. É um jogo de pensamento. Olha que... Ah! EA Sports. It's in the game. Não tem estratégia nenhuma aqui. É um jogo de fuga. Não tem estratégia. Corre! Então, é a vida. A vida não é isso. A vida é muito mais do que ficar comendo bolinhas. Olha aí. Olha o Fidel! 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 Fidel tá um pouco menor que você. Liga de Quito. Aí, chegou na parede e disse... Ah, não percebi. Cuidado. Ah, percebi, cara. Cuidado, cuidado. Ah, tomou no Messi, cara. Nossa, que jogo... Caraca, a gente jogou o jogo merda aqui. Mas esse tá de parabéns. Não, cara. É o desafio. É o desafio de você crescer. Nossa senhora. Que outro game player jogou essa bosta? Porra, a internet toda. A internet toda? É, esse jogo é um... A internet devia ter mais... Então, devia ter mais células do que essas aqui. Essa internet que tu tá jogando. Aí, ó. Tá sozinho, cheio de comida. Vai crescendo. Boa, boa. Vai limpando, crescendo. Cuidado com a EA. A EA compra todo mundo! EA, maldito. Tu não pode copiar desse cara grande porque ele se divida, hein, cara. Pra te pegar. É, a internet toda tá aí. Marte. Boa noite. Vai a Dilma! Vai a Dilma! Claro que a gente não ia escapar dessa, né? Claro que você não ia escapar, né? Ninguém escapa. Puta que pariu, cara. Vamos lá, vamos lá. A Dilma tá pequenininha agora. Caraca, vingança! Só pega e não dá ela pra seu tamanho, cara. Cuidado, cuidado, cuidado com o sem nome, o homem sem nome. Calma o tamanho do peru. É você? Calma, porra! Não. Vou botar um nome mais legal. Mais legal? Quase legal. Vamos ver se alguém te reconhece aí. Não, não quero ser conhecido. Estou cansado disso. Um nome que vai afastar os outros. Isso é um nome que de Eger Repulsa. Eger Repulsa? É. Não? Não, não, não. Ximeira! Olha aí, Ximeira! Ximeira! Xelo! Olha aí. Ximeira começa já no meio, já... Caraca, no meio de... Real! Olha o Real! Tá valendo pouco o Real! Tá pegando o ISS. Cuidado, cuidado com o Xelo. É mais com o Sul. Cuidado, cuidado. A Argentina! Cuidado com a Argentina! Caraca, a Argentina meio peso ali. Ó, ele vai indo, vai chegar na parede lá. Ó, ó. Só traçar reta e... Caraca, droga. Não dá porque a velocidade é quase... Boa! Vai comendo as bolinhas. Aí, aí. Mila. Ô, Mila! Ô, Shady! Adiama, 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 adiama. A Dilma tá menor! Boa noite. Pega a Dilma! Pega a Dilma! Porra, não pode, Dilma. Ô, Nick! Isso, garoto! O cara tava parado. Não! Cuidado! Sai fora, sai fora, sai fora! Caraca, agora você diminuiu tudo de novo. Ah, agora a Dilma tá parado. O Real... Vai, mãe, agora você tem que voltar a crescer. Tem que voltar a crescer. É a crise. É o grande desafio de hoje em dia. É a crise. É a crise. É a crise. É a crise. Beleza. Ô, Brasil! Ô, Brasil! Ô, Brasil e Portugal! Não, Portugal! Não! Aqui, ó. Quando você apertar espaço, você se divide. Se você tiver maiorzinho, se você se divide é bom pra você talvez fugir e tal, não sei o quê. Se você apertar W, você simplesmente ejeta alguma massa que esses caras fazem pra tentar capturar. Mas esse tem que ficar maiorzinho. Vamos lá, Real. Vamos crescer. Ô, Colúmbia! Pega Colúmbia! Pega Colúmbia! Pega vários de Colúmbia! Molinha vegana! Pega Colúmbia! Não! Puta que varia, agora foge. Olha a Dilma! Olha a Dilma, Brasil! Olha a China agora! A China acabou com o Real, não! Ai, maldita crise. Um Real? Quanto vale um Real? Quanto vale um Real? Já foi um Real num Durant, cara. Não, tá bom. 10 reais, ok. Vamos subir. Cuidado. Cuidado que os caras estão maiores que você. Isso, vai nas valinhas. Isso. Ah, isso. Deixa a gente se decladindo lá pra trás. Boa! Sai fora a Dilma! Olha a Dilma, 10 reais! Nossa, passou perto. Não sai a Dilma não, cara. Boa noite. Olha, cara! Tentou te pegar! Tentou te pegar a Dilma, cara! Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, pra poder capturar isso. 10 reais. Donald Trump! Cuidado que o Donald Trump não tem perna, não. Lose so badly. You're all fired. All four are fired. Caraca, você foi direto pras barbas de... Me ajuda que eu te ajudo. Pô, Madagal. Agora vai ser o dólar. Excelente! Dólar no Brasil. O dólar, vamos ver quanto é que dura. Teoricamente, você deveria ter mais poder de compra. Aí, aí! Ó, safado! Pega ali o safado. Ali! 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 Quando você é pequeno, essas bolinhas não partem em você. Então é bom que você pode esconder nelas e tal. E os grandões. Ui! Tá vendo? O Ali tá crescendo já. Agora já era. Ali já tá do teu tamanho. Aeeeeeeee! Papamos um. Poucae fez! Cuidado, Poucae fez, ficou grande, ficou tanto tamanho! Vira, 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 vira! Lá do cara! Não, não pode ficar perto dos caras. George Bush! O incomestível! Cuidado. Não fica perto que ele vai se dividir. Ah, isso, isso. Aproveita isso. Isso. Boa, garoto. Olha a estratégia aí. Agora vai. Boa, garoto. Passou direto. Boa, garoto. Isso aí. Se esconde aí. Se esconde aí. Deixa passar. Agora vai pra cima. Boa, Zagal. Garoto, tudo bom. Isso. Vem. Vem, Steve. Sim, 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 sim. Vem. É, tu não consegue. Caraca. Caraca, olha aí. Gigantesco. Você tá mal. Sai de perto, sai de perto, que o cara vai se dividir. Sai de perto, que esse cara vai se dividir. Isso, garoto. Vai, tá de noite. Que doaça. Não sei como você conseguiu isso. O Chile. Vai, tá de noite. Que doaça. IOS. Lá vai. IOS, melhor que o Android. Ok. Aí, a galera do Android vai te caçar, maluco. Você consegue nas balinhas. Você consegue nas balinhas no início, porque é difícil pegar os outros caras. Aí, balinha, balinha, balinha. Vira, vira, vira. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Fica aí, fica aí. Nossa, tá... Ah, não, o cara passou. Que idiota, caralho. Não acredito. Microempresa. Microempresa. Tá vendo? É, é isso aí. Essa é a realidade, é a grande realidade. Instanuar pequenas empresas e grandes negócios. A microempresa, olha aí como é que sofre a microempresa. Tem que ficar catando migalhas no início. Migalhas, Marco Gomes, olha aí. Migalhas, migalhas. Vai pegando. Cada bolinha é um job. Pega o job, pega o job, pega o job. Pega o job. Cuidado com as outras empresas. BV, olha o BV, olha o BV. Não, o cara passou por cima. Vai pegando os jobs, vai pegando os jobs. Isso, isso, isso aí. Bom, 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 bom. Vai crescendo, vai crescendo. Agora, você tá numa economia fértil, cara. Crescendo rapidamente com vários pequenos jobs. Olha aí. Cuidado. Caraca, foi comprado pela Turquia. Startup. Olha aí o mundo da startup. Vai crescendo, startup. 9 em cada 10 empresas não resistem para o primeiro ano. Vamos lá. Segura o startup. Já morreu. Forou um segundo. Vamos, startup. Não, cuidado com o futebol. Vai, startup. Mais uma tentativa de startup. Porra, Zé Carl. Vamos lá. Olha, é a crise. Caraca, cara. É difícil uma startup, cara. M. Gomes. M. Gomes. A startup nova do Marco Gomes é a Mova Mais. E aí você tem que mover-se. Olha aí, ó. Ganhando pontos. Ganhando pontos por mover-se. Vamos lá, startup Marcos Novas. Tá indo. Pequenos contratos, pequenos contratos, tá conseguindo. Usuários. Cada bolinha um usuário novo que se cadastra na startup dele, lá no aplicativo. Crescendo na startup. Olha aí, agora temos uma grande... Cuidado com o outro. Ah, tá... Ah, tá... Mova Mais. Vamos ver, Marco Gomes. Marco Gomes. Vamos lá. Tá ganhando jabai, ó. Mova Mais. Tá crescendo. O Brasil. O Brasil quase que devora o Mova Mais. Vamos lá, Mova Mais. Isso. Capitão do usuários. Capitão do usuários. Fazendo exercício e ganhando pontos. Rato borrachudo. Jogo do bolão. Jogo, jogo do bolão. Uh! Olha o rato borrachudo. Pega o rato borrachudo. Olha o rato borrachudo. Pega ele. Aí, rato borrachudo. Não dá, cara. Puts, grila, cara. Quase que tu pega o ratão. Uh! Olha, Polônia. Sai, cara! Puta que pariu. A isca te pegou. Talibiker. Talibiker? Coitado do Marco Gomes não é Talibiker. Talibiker Gomes. Ele não é Talibiker, coitado do Marco Gomes. Vamos lá. No meio dos carros. Olha o ciclista. No meio dos carros. 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 No código do Detran. Diz que eu posso no meio dos carros. Eu posso? Pode pedalar no meio dos carros. Passa no meio dos carros. Olha aí. Ô, minha senhora. Eu queria ir reto, tá? Cuidado. Eu era o filho do Cadiva. Vai reclamar lá com o cara. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Muda, muda a direção. Muda a direção. Muda a direção. Muda a direção. Atropelado. 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 Marcos, o Cristian não pode comer nada. Ele tem que ser o mais ágil possível. Ele vai para crescer? Não. Boa. É verdade. Vamos lá. Cuidado isso. Está indo bem. Está indo bem. Está indo bem. Não tem que chegar no trabalho. Você tem que chegar no trabalho. Ô, caraca. Olha, olha a casa da trupila de propósito. Caraca, é muito difícil essa vida. Vai, Talibaker Gomes. E aí, você está na ciclofaixa. Está na ciclofaixa. Olha o perigo. Estacionou na ciclofaixa. Vou para a rua. Cheio de carro. Olha o do Rush em São Paulo. Olha aí. Olha aí. Cuidado. Está pesado. Os calçadinhos. Isso. Olha aí. Está na tua faixa. Ciclofaixa. Está indo bem. Está no teu lugar. Está indo bem. Reto. E o nego não tem que fazer nada. Olha o buraco. Olha o buraco na ciclofaixa. Olha o buraco. Olha o fino educativo que esse cara deu. Não foi brincadeira, não. Pessoa que é isso. O trabalho de bicicleta. Hum, eu fiquei na bicicleta. O pneu está pegando muito. Aí, olha. Cheguei em casa. No dia seguinte, trabalho. Ciclofaixa. É, ciclofaixa. É, todo mundo respeitando. Olha aí, a Dade. Olha a Dade. Olha aí. Ô, pneu. Ô, pneu. Caraca, roubado na ciclofaixa. Trombadinha. Te cercaram, né, cara? Olha aí, youtuber. O youtuber começa assim, pequeno, gente. Começa, gente. Assina o meu canal. Assina o meu canal, dá like. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Pôrinha Nube. Estou começando aqui o meu novo canal. Eu não tenho conteúdo para botar, mas não tem problema. Você se inscreve aí no meu vídeo. Dá um like no meu canal aí. Partiu para a tua galera. E... É isso aí, valeu. Fica bem. Troca o like. Troca o like. Ele vai no seu canal, ele pede Eurotrox Simulator um milhão de vezes. Olha aí, acabou. Eu desisti do canal. Foi o Venom, o Venom Xtreme. Cara, não faça isso. Por favor. Por favor. Prejudicou ele, Pôruguês? Vamos lá, vamos lá, youtuber. O youtuber começa fazendo conteúdo e conseguindo assinantes. Olha aí, cada bolinha é assinante. Fala galera, beleza? Aqui é o Bolinha Nube. E hoje eu vou trazer um conteúdo muito legal para vocês. Eu vou fazer um unboxing. E o nosso unboxing, o primeiro produto que vamos fazer o unboxing, é... Essa garrafa aqui. Garrafa mineral Petrópolis. Essa garrafa de água mineral, ela tem uma propriedade muito boa. O design é muito arrojado. É bacana, né? Ela tem um lago aqui. Está aqui, né? É bom. Então a tampa, forte. Ó, você pode ver que o lago segura... É muito fácil de abrir. Você pode ver que é super simples. É muito bom. Então é isso, galera. Semana que vem tem mais vídeo. É isso aí, valeu. Fica aí. Vem assim no canal, dá like e tal. Espalha aí. Divulga o meu vídeo. Vai no canal Felipe Castanhari. Fala, Felipe Castanhari, eu tenho esse canal. Por favor, divulga o meu vídeo. Vamos fazer um collab. Me ajuda. Exato. Vamos fazer um vídeo tag. Olha, eu não queria dar spam, mas é o único jeito que eu consigo de crescer. Vem, filhão. Vem, filhão. Não, quase que tu pegou o meu filhão. Vai, filhão. E aí tu vai conseguindo inscritos. Aí você vai, mas faz um vídeo de Minecraft. Fala, galera. Beleza? O último vídeo não deu muito certo. Então vamos começar fazendo um vídeo de Minecraft. Vamos, é só você vir por aqui e sai. É só você sair por aqui. Como é que faz isso aqui? Porra! Eu não sou eu jogar esse caralho. É isso aí. Valeu. 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 Muitos usuários novos. Olha aí, vários usuários. Cuidado com o cachorro. Olha o cachorro. Aí, ó. Nenhum inscrito. Tá difícil. Passou gente grande aí. Faço meu vídeo, tenho regularidade, mas ninguém... Aí, ó. Eu não cresço porque os outros youtubers maiores... Falta ajuda, falta divulgação. Falta divulgação. Olha aí, não tem inscritos. Vou desistir do canal. Olha aí, um canal novo. Porra! Pegou aí, que foi de um vídeo de desafio, cresceu mais. Faz um vídeo de torta na cara, olha aí. De repente, ó. Vídeo de torta na cara, desafio. Fala aí, galera, beleza? Eu fui desafiado pra fazer um desafio. E eu vou fazer, começar com aquele lance lá do torta na cara. Começa aí, muito inscrito, muito inscrito. Sai fora, sai fora. Olha aí, o youtuber maior. Eu fui copiar o meu formato. Aí, o que é, ó, cuida... Nossa, aí tem muitos, muitos canais grandes. E o Pix? Aí o Pix? E o Pix? Aí você sai de perto. Aí o YouTube só fecha. Aí ele é pra mim, aí não me convida. Exato, só convida os grandes. Só convida a panelinha. Cuidado, muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso o cachorro. Cuidado com os canais grandes. Adilma! Boa noite! Adilma, o YouTube é maior do que... Cadê o Adilma? Cuidado, cuidado! Pro outro lado, pro outro lado! Pro outro lado! Pro outro lado, pro outro lado! Esse angel tava atrás de mim já. Porra! Vamos lá, youtuber novo. A gente sabe como vocês se sentem. É, é muito, muito difícil. É muito difícil, olha. Já foi, o YouTube é novo. Começou a falar mal do meu canal. Vem pro Messei. Tem que fazer um bote, Azaghal. Vem. Olha o angel se f***u, seu angel, né? Tá vendo? Perdeu inscritos. Vai, youtuber novo. Um inscrito atrás do outro. Se concentra nos pequenos. Como é o Brasil? Eu tô vendo... Eu quero agradecer a vocês que assinam o meu canal, que eu me acompanho desde o início. Exato. Esse canal é pra vocês. Esse canal é pra vocês. E aí, eu já tô naquela fase que faço vídeo pra dizer que não vou fazer vídeo. Eu tô aqui pra avisar que esse vídeo, na verdade, eu tô avisando que não vai ter vídeo, tá? Essa semana, tá muito difícil. Mas eu queria agradecer a vocês que assinam o meu canal, me acompanham desde o início. Esse canal é pra vocês. E é só isso. Eu tenho conteúdo hoje. É isso aí, valeu! E aí, eu tô chegando perto. Olha o Neto. Olha o Neto que faz intencionado aqui em cima. Te cercando, a gente tá te cercando. Cuidado. Esse Sia não cresce, ele tá sempre desse tamanho. É, é. Canal de nicho. Sei. Ó, ó o Carlos. Ó, o Calistrol. Pega o Calistrol. Pega o Calistrol. Vai, Calistrol. Vai, Calistrol. Vai, Calistrol, você não vai fugir. Pega o Calistrol. Caraca, boa! Não! Você criou vários canais. Primeiro erro. Dividi o conteúdo. E aí, galera, beleza? Eu tô aqui pra avisar que eu vou ter que fechar o canal Bolinha 1, Bolinha 2, Bolinha Gamer, Bolinha Culinária, Bolinha Maquiagem e tudo mais. Porque não tá dando tempo, minha mãe tá enchendo o saco. Então, acho melhor acabar por aqui mesmo, beleza? E, infelizmente, tudo chega ao fim. E, infelizmente, tudo chega ao fim. E é, ela, mãe. E, infelizmente, tudo chega ao fim.